Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, tá? E antes da gente continuar, lembra de deixar aquele like, comentar e compartilhar com seus amigos. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve e ativa o sininho para receber notificação de novos vídeos, tá bom? E bora para o vídeo! Muitas pessoas me perguntam se eu uso adubo, que tipo de adubo eu uso, né? Então, de certa forma, eu procuro muito utilizar um tipo específico de adubo, né? Que seria esse potinho aqui. Isso aqui é o adubo principal que eu utilizo, tá? Que seria farinha de osso e torta de mamona. Que desde que eu comecei a cuidar de orquídea, me indicaram a utilizar ele, tá? E de lá para cá, eu só venho utilizando ele e tem dado certo. As plantas têm ficado bem, têm respondido com flor, com raiz, com desenvolvimento. Então, eu tenho certeza que está sendo bem feita essa adubação, entendeu? Então, assim, utilizo um potinho desse, vai rápido aqui em casa. Utilizo o dele, né? Eu compro ele cheio. Ele não é, ele, assim, nesse formato aqui, você encontra ele em algumas casas de planta, né? Orquidários e tal. Mas existem algumas com marca específica, né? Esse aqui é tipo uma fabricação caseira que eu compro. Então, mas existem de outras marcas e tudo. Então, você consegue encontrar ele em lojas mais comum, né? Em caixinhas, em produtos mesmo de indústria, mas que também tem a mesma composição e devem fazer o mesmo efeito. Então, é indicado, eu indico, eu uso aqui em casa esse tipo de adubo. Então, utilizo ele uma vez por mês aqui em casa, nas plantas. Então, assim, as pessoas indicam até eu utilizar mais vezes, de 15 em 15. Então, eu não, eu prefiro utilizar uma vez a cada mês. Então, em determinado dia, eu vou lá e todo mês eu boto um pouquinho em cada planta. Eu pego e solto um pouquinho, né? Próximo da raiz, da base da planta, né? Onde ela está o substrato. E ali, esse pozinho aqui, ele vai rendendo, vai rendendo e a planta vai buscando nutrientes ali. Então, o adubo que eu utilizo é esse. Ah, tá. Beleza. Esse aqui, para macronutrientes, ele é muito bom porque ele é rico, né? Em fósforo, nitrogênio, então em cálcio também. Então, ele acaba sendo um composto muito interessante para a utilização de adubo. Então, eu utilizo desse. E aqui, eu tenho esse tubinho aqui, que é um fertilizante folhear, que ele é uso pronto, né? Para pronto uso. Você utiliza ele onde? Nas folhas. Diferente desse que eu boto na base da planta, esse daqui eu borrifo nas folhas dela. Então, quando a planta está sem flor, eu não utilizo ela, esse fertilizante, nas flores. Então, quando a planta vai terminar a floração dessa, aí quando ela perder a flor, eu venho e utilizo esse fertilizante nas folhas diretamente nela. Essa daqui, ela atinge, é uma adubação mais específica para micronutrientes, né? Tanto que ela consegue, a planta, ela tem um ganho muito grande a partir da captação desses nutrientes nas folhas. Nas folhas, elas não retém tanto material assim, né? De adubo, como na raiz. Mas, em compensação, o que elas retém, desenvolve muito a planta. Então, é necessário que você tenha esse balanço. Então, aqui, por exemplo, eu uso uma vez por mês. Aqui, vamos dizer que eu uso também uma vez por mês, mas eu evito botar ele junto de flor. Então, se a planta estiver com flor, eu não utilizo. Fora isso, eu utilizo normalmente. Então, são esses dois tipos de adubo que eu uso. É um adubo foliar, que é um fertilizante foliar, na verdade, e um adubo onde eu boto nas raízes. Feito de farinha de osso e torta de mamona, tá bom? Então, são esses dois que eu utilizo. E é necessário que você tenha, porque a planta não vive só de água, né? Então, é necessário nutrientes. Na natureza, ela vai estar exposta a diversos nutrientes em volta dela. Porque as folhas caem, a folha se decompõe. Então, a partir daquilo ali, esses nutrientes todos, a planta pode vir a buscar desenvolvimento. Então, quando você tem ela em casa, não é na natureza. Então, a planta só vai consumir o que você dá. Então, se você der apenas água para a planta, vai se tornar uma alimentação precária, pobre, entendeu? Então, cuidado com isso. Não só de água, a tua planta vai se desenvolver, tá? Então, assim, como vocês podem perceber, é muita informação para trazer para vocês por aqui, tá? É muita coisa, não dá para trazer tudo por vídeo, por aqui. Então, por isso eu criei uma comunidade gratuita no Telegram. E a partir dela, vocês conseguem acessar todo o conteúdo do dia a dia do meu orquidário, tá? Eu vou deixar o link aqui na descrição. Vocês entram e se inscrevem lá, tá bom? Então, até o próximo vídeo aí. Até mais! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!